Oi, rapaziada do Badalane, rapaziada do Machimbo, ô negão, sucessos, hora dos faredões Eu conheci uma coroa, um dessa sem vergonha, perguntei o nome dela, ela disse Maria Antônia Levei ela pra casa, e olhando o que deu, foi botando a Antônia Eu conheci uma coroa, um dessa sem vergonha, perguntei o nome dela, eu levei ela pra casa, e olha, foi botando a Antônia e lascou Vai Antônia, vai Antônia, ela em cima de mim, ai que velha, ai Antônia, ai Antônia, eu empurro, ai papai Vai Antônia, vai Antônia, ela em cima, a velha, a velha, sim, ai Antônia, ai Antônia, ela em cima Bora seus meninos, agora canal do Maia, canal do Maia, o canal do Sorroseiro, Dudu Produção Eu conheci uma coroa, um dessa sem vergonha, perguntei o nome dela, ela disse que era Antônia Levei ela pra casa, e olhando o que deu, foi botando a Antônia, aconteceu Eu conheci uma coroa, um dessa sem vergonha, perguntei o nome dela, ela disse que era Antônia Levei ela pra casa, olhando o que deu, foi botando a Antônia Levei ela pra casa, olhando o que deu, foi botando a Antônia, o que deu, foi botando a Antônia A bicha doida Aitonha Aitonha Ela aí Ô velha sem vergonha Forró, forró Meu nome é de Nabéca, manda A lada que me veste Meu parceiro João Vai Aitonha Cala aí em cima, a bicha doida Ai, doida, ai, doida Eu empurraria em tudo, essa forrozeira, bobaia Ai, doida, ai, doida E ela aí em cima, ô bicha doida Ai, doida, ai, doida Cala aí, ô, seu menino Forrozeira, forrozeira, se ao vivo Espaço, raio, som, alves Clenagem, tecla Vai, rola Bora então, pássaro branco Bora então, arreende Sucesso, sucesso Sucesso, meu parceiro Flagante do forro Forrozeira faz Galinha show Chuma Galera de Miguel Alves, galera de Miguel Alves Povoado areia Bora Chico Maria Foi lá no meio do mar Tofra, 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 tofra Onde foi que a capotinha se perdeu? Tofra, 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 tofra E foi aí que a capotinha vai Tofra, 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 tofra Onde foi que a capotinha se perdeu? Cobrar, 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 cobrar Foi aí que a capotinha apareceu Chume bem, chume bem E do meu parceiro Raílto Construtora R.E. Construtora Foi lá no meio do mato a capotinha se perdeu Chamei a amiga azul Nem aí que essa mais errou Só de caçar, a gente pegou Ninguém tá vendo nada, mas o tanto rolou Para o Lucas, ora o Lucas Hiponatização, o que aconteceu aqui? Olhei pra tudo lá E a opção que tinha Dando para o seu lado, gritar Dobrar, 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 dobrar Onde foi que a capotinha se perdeu? Dobrar, 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 dobrar Onde foi que a capotinha se perdeu? Dobrar, 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 dobrar Foi aí que a capotinha apareceu Sem maneira borroseira Logo mais do 12, Camiludo Bora, para o marapolo Chuma Vai, vai Bora, para o Mara Letícia Galera, para o povoado Pedra pra gente Dobrar, 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 dobrar Onde foi que a capotinha se perdeu? Dobrar, 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 dobrar Onde foi que a capotinha se perdeu? Dobrar, 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 dobrar Onde foi que a capotinha se perdeu? Dobrar, 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 dobrar Onde foi que a capotinha se perdeu? Onde foi que a capotinha se perdeu? Chega no mais sucesso Chega no mais forró Bora canal do Maia Tudo produzido E eu se tem barrado o sítio Todo mundo no bebo E já peguei minha raruga E tô caindo de madeira E já tem meu jeito E já soubeia de gíria E eu novinha, tudo louca Por cima E se tem barrado o sítio E não achar que a mãe dele E já tem o jequezinho Já soubeia de gíria E eu novinha, tudo louca Lá por cima E novinha bonita Basta de morro Comigo só pé E chama, e chama, e chama E novinha bonita Só gosta de morro Comigo só pé E chama, e chama, e chama Bora canal do Maia Bora tudo produzido E eu se tem barrado o sítio Todo mundo no bebo E já peguei minha raruga E tô caindo de madeira E cadê o jeque aqui Já soubeia de gíria E eu novinha, tudo louca Louca na cozinha E hoje tem barrado o sítio Todo mundo no bebo E já chamei minha raruga E novinha, tudo louca E novinha, tudo louca E cadê o jeque aqui Já chamei a coxinha Minha raruga E novinha bonita Só gosta de morro Comigo só bebe Alô, alô Eu quero beber E novinha bonita Só gosta de morro Comigo só bebe E chama, e chama, e chama E novinha, e chama, e chama E novinha bonita Só gosta de morro E novinha, comigo só bebe E chama, e chama, e chama E é o canal do Maia O canal do forrozeiro O mais esclarece E novinha bonita Ou a cansa E novinha bonita E novinha, e chama E novinha bonita E novinha bonita É o canal do forrozeiro E novinha bonita E novinha bonita Eu te chamo Na raciocina Vai rolar E a guerra No posto de gasolina Cerveja gelada E hoje tem Hoje tem Coio de mapeixada E foi Do chão Mulher com sucesso de paredão Forte ano que tem condição Pegar o pão na mão Você é pés da interior Paredão passando branco Pés da interior Esse é o canal do Maia Tudo produção aí Seu patrocinador oficial Eu fiz que chama a cinchinha Vai rolar esquema no posto de gasolina Cerveja gelada E hoje tem, hoje tem maré na corrofeira Pô, de chão, quatro municípios Sérgio de paredão Forte ano que tem condição Pegar o pão na mão Você é pés da interior Vai rolar esquema no posto de gasolina 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 Veio... Pô, de chão Vai rolar esquema no posto de gasolina Vai rolar esquema no posto de gasolina Vai rolar藤, que montaram certificate Aqui tem condição Pessoas no posto de gasolina Peça, santo de pão, dedão Pode ser o mar de ver Com um xixão Pegue um cora, não Olha a festa do interior Uh, uh Vai na canção de nós Que não vai a beber Que não vai a beber Vem pra no interior Vai na canção de nós Que não vai a beber Canta, santo de pão, dedão Canta, santo de pão, dedão Canta, santo de pão, dedão Aí, agora deu foi bom Agora eu gostei Não tem aniversário sem bolo Eita, como confia Peraí, mulher Adoro Tá bom Só o luxo E quando eu andava a pé E a Gabi não me queria Agora comprei uma moto Gabi, só quer estar em cima Quando eu andava a pé A Gabi não me queria Agora comprei uma moto Gabi, só quer estar em cima Saca lá, Gabi E agora comprei uma moto E agora comprei uma moto E ela só quer estar em cima Saca lá, Gabi E agora comprei uma moto E ela só quer estar em cima Saca lá, Gabi E agora comprei uma moto E ela só quer estar em cima Saca lá, Gabi E agora comprei uma moto E ela só quer estar em cima E agora comprei uma moto E ela só quer estar em cima Saca lá, Gabi E agora comprei uma moto E ela só quer estar em cima Quando eu mandava pé, e a Gabi não me queria E agora comprei o amor do carro, rapaz Quando eu mandava pé, e a Gabi não me queria Agora comprei o amor do carro, rapaz E sai pra lá, Gabi, do regalo de gasolina E agora comprei o amor do carro, só vai dar isso Sai pra lá, Gabi, do regalo de gasolina E agora comprei o amor do carro, rapaz Sai pra lá, Gabi, do regalo de gasolina E agora comprei o amor do carro, só vai dar isso Sai pra lá, Gabi, do regalo de gasolina E agora comprei o amor do carro, só vai dar isso Sai pra lá, Gabi, do regalo de gasolina E agora comprei o amor do carro, só vai dar isso Sai pra lá, Gabi, do regalo de gasolina E agora comprei uma moto, Gabi só canta em cima Quando eu andava a pé, a Gabi não me queria E agora comprei uma moto, Gabi só canta em cima Quando eu andava a pé, a Gabi não me queria E agora comprei uma moto, Gabi, vai! Ouça pra lá, Gabi, tu vem cá de gasolina E agora comprei uma moto, Gabi só canta em cima Ouça pra lá, Gabi, tu vem cá de gasolina E agora comprei uma moto, Gabi só canta em cima Ouça pra lá, Gabi, tu vem cá de gasolina E agora comprei uma moto, Gabi só canta em cima Ouça pra lá, Gabi, tu vem cá de gasolina E agora comprei uma moto, Gabi só canta em cima Certo da Gabi, o bem grande brasileiro Ei, morininha do corpo, todo malhado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Ei, morininha do corpo, todo malhado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Mais tarde, vamos lá na chacabaia de piscina Bebeja tá gelada e a galera tá no clima E já tomou bebida, damos uma aroma Mas é tudo parecido, pede ali, hein, vai embora Pode chamar o ziquinho, porcaquinha, me levante Tigre, eu tava agora, e agora, vai, me mostra Vou desligar o celular, porque eu vou dar pirote Minha só chegou bem, pra comemorar essa sorte Ei, morininha do corpo, todo malhado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Ei, morininha do corpo, todo malhado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Ei, morininha do corpo, todo malhado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Ei, morininha do corpo, todo malhado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado 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 Vem dançar, praia de piscina Vem dançar gelada, e a galera tá do clima Vem dançar com bebida, damos uma saroma Vem dançar, praia de piscina e rosto colado Vem dançar, praia de piscina e rosto colado Ei, morininha do corpo, todo malhado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Ei, morininha do corpo, todo malhado Vem dançar, canal do maio, assistendo tudo Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Vem dançar comigo, porrote, rosto colado Vem dançar, praia de piscina e rosto colado Vem dançar, praia de piscina e rosto colado Vem dançar, praia de piscina e rosto colado Tchau, tchau